Olá, eu sou Daniel Ottoni, diretor de arte da DM9. Queria convidar todos vocês para participar do curso de direção de arte que eu vou dar em Belo Horizonte, pela Cuca. Nesse curso a gente vai falar algumas coisas, desde o recebimento de um briefing, como decupar esse briefing e atravessar todo o processo criativo para ter ideias que sejam de fato relevantes para os clientes. A gente também vai falar um pouco a respeito de como criar com pouca verba, o que dá para fazer, o que dá para fazer de forma objetiva, o que dá para brilhar e dá para fazer um pouco mais. Também quero decupar alguns jogos que eu já fiz, craquear eles para poder mostrar como foi o meu processo criativo, no caso, e também mostrar algumas ideias que já aconteceram ao redor do mundo que a gente gostaria de ter feito. e como foi para esses caras também chegarem em uma solução que fosse interessante. Então é isso, eu espero todos vocês lá, acho que vai ser ótimo esse curso, vai ser ótimo voltar para uma cidade natal para dar esse curso aí e estar com vocês. Valeu, um abraço.